Parabéns pra você Muita felicidade Muita felicidade Muitos anos de vida O Miguel será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor O Miguel será abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Chegou, 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 chegou a hora de apagar a telinha E o meu Deus, vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, amiguel, parabéns, amiguel, pelo seu aniversário Que Deus lhe dê muita saúde e paz Que os outros digam amém Parabéns, amiguel, parabéns, amiguel, pelo seu aniversário Crianças e adultos, viva, 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 Miguel, Miguel, Miguel Viva, 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 Miguel, Miguel, Miguel Viva, Miguel, é tudo ou nada Vamos lá para a minha lógica, quem quer essa colinha? Nós devemos sentar aqui, agora, para o meu amor, para o Miguel Você senta aí